Marquinhos Espírita Se fez em mim sem mais Por hoje um gol Porque você perdoou Pra aparecer Não vou deixar você Me pensar em dizer Que precisa ir embora Mas aqui você não sai Vai, eu te quero demais É meu coração Que flora, não vai se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Você fez Eu voltar A sorrir Bem mais Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu O que eu vi em você Não sei Eu tô aqui agora Tentando entender Só sei que foi demais Pra mim O amor não existia mais Até ver você O sorriso se abriu Sou eu mesmo Acordando, tentando imaginar Tua pena Acariciar assim O amor se fez em mim sem mais Por hoje um gol Porque você perdoou Aparecer Eu vou deixar você Me pensar em dizer Que precisa ir embora Mas aqui você não sai Vai, eu te quero demais É meu coração Quem fala não vai se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Você fez Eu voltar a sorrir Nem mais Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu O mais feliz O mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu